A equipe da Polícia Militar conduziu três pessoas para a Delegacia da Polícia Judiciária Civil por volta das 22 horas deste domingo. A informação é que esses três elementos estavam circulando em um veículo cívico de cor prata pela cidade e na altura da Avenida Blumenau acabaram disparando para o alto. Alguns donos de estabelecimentos que notaram, que perceberam esses disparos, chamou a Polícia Militar que rapidamente, pelo menos três viaturas, fizeram um cerco e identificaram o veículo no Lago Rota do Sol. Lá, esses três elementos foram abordados e a surpresa, um deles até tinha um mandado de prisão em aberto por roubo expedido pela 2ª Vara Criminal pelo juiz Anderson Candiotto, aqui da Comarca de Sorriso. A informação traz que os três estavam neste veículo e eles estavam em posse de pelo menos duas armas e várias munições de diversos calibres. Você acompanha agora a entrevista com o Sargento Câmara da Polícia Militar que fez a prisão desses três elementos. Recebemos informações na via 190 que havia um veículo cívico prata, tinham passado a placa também, que estava na Avenida Blumenau e havia disparado na frente de um estabelecimento comercial, evadido do local. Fizemos o cerco na região da área central ali e localizamos o veículo nas proximidades do lago, do Rota do Sol lá, onde foi feita a abordagem e, após a revista dos cidadãos lá, foi localizado no interior do veículo duas armas de fogo. As munições a gente viu ali também. Munições deflagradas, com arma municiada pronta para emprego. E eles afirmaram que tinham cometido esses disparos no meio da cidade ou não? Sim, eles assumiram que tinham havido engenharia de bebida alcoólica e estavam na rua fazendo os disparos. Eles falaram por que estavam armados? Segundo um dos envolvidos ali, falou que está sofrendo ameaças e tal, mas um dos indivíduos tem uma APP aberta, né? E vão cumprir o mandato de prisão dele, por ter descumprido alguma ordem judicial, né? Esses três serão representados pelo mesmo crime ou algum deles não está diretamente envolvido com as armas? Pois existem duas armas, três pessoas, de quem que é o carro, o carro também vai ser prendido. Como é que funciona esse processo pós a prisão? Nós fizemos o teste do etilômetro no condutor, né? Deu o embriaguez, vai ser conduzido por embriaguez, né? E os três vão ser atuados pelos disparos, né? Aí depois na delegacia vão... Vai ser apurado quem que praticou o crime, né?